Intensidade. Vamos falar dela, então? Da intensidade? Ah, cara, saiu um artigo recente. Recente. Na verdade, não foi um artigo, tá? Deixa eu corrigir. Foi uma postagem do Brad Schoenfeld, daquele cara que eu te falei, que ele publicou sobre a questão da faixa de repetições para o estímulo de hipertrofia. É algo muito discutido, né? E ele colocou que a hipertrofia é estimulada em diferentes faixas de repetições. Sim. Sim. Eu vou mostrar aqui para vocês que sim. Porém, o que acontece, galera? De 6 a 12 repetições, é uma faixa de repetições que está relacionada com o estímulo do tempo sob tensão. Quem me conhece aqui, já sabe, me conhece, quem já foi em curso meu, ou até mesmo nos bate-papos ao longo dos Instagram da vida, dos WhatsApp da vida, sabe que eu faço uma pergunta que é a seguinte, tá? O músculo sabe contar? E muita gente fala o seguinte, ah, o músculo não conta. Conta sim. O que ele conta? Tempo sob tensão. O músculo conta tempo sob tensão. Isso ele identifica. Ele conta o tempo sob tensão. O tempo sob tensão ele é relativo à intensidade e ao volume prescrito. Então, essas 6 a 12 repetições, elas têm que ser submáximas ou máximas, ou seja, até a falha muscular, com ou sem falha muscular. Eu posso fazer 6 repetições em uma intensidade baixa. E posso fazer 6 repetições em uma intensidade com falha muscular. Esse range, essa faixa de repetições, ela parece ter um estímulo mais adequado tanto pelo tempo sob tensão quanto para manter a consistência de contração. O que isso significa, então? Significa que a intensidade, ela é relativa. Vocês já ouviram, inclusive, falas minhas que tem aquelas pessoas que dizem, ah, eu agacho com 50 quilos. Tá, e daí? Vai fazer o que com esses 50 quilos? Como é que é essa execução desses 50 quilos? Qual é a velocidade da ação muscular? Tem isometria? Não tem? Qual é a técnica de treinamento? Então, não me interessa o peso que você está fazendo. O que me interessa é que aquele peso, ele signifique uma estimulação para você. E que esse peso, ele é relativo de acordo com a sua condição. Por isso que eu posso fazer 12 repetições com uma intensidade alta e posso fazer 12 repetições com uma intensidade baixa. Mesmo que essa faixa de repetições seja a faixa mais indicada para os fins hipertróficos, nós temos, é claro, recomendações que vão de 15 a 20 repetições. Só porque essas 15 a 20 repetições, aí eu tenho que chegar à próxima falha. Se eu quero hipertrofia com um volume alto de repetições, eu tenho que ter falha. Se eu quero hipertrofia com um volume menor de repetições, eu posso usar falha, posso não usar falha. Agora, quanto mais longe de uma repetição máxima, quanto mais eu me distancio da quantidade de peso máximo que eu posso executar em um determinado exercício, em um determinado ponto da minha vida, aí eu preciso estar mais próximo à falha ainda. Então, se eu fizer uma série de 25 repetições, eu não posso fazer 25 repetições, sobrando 5, quando o objetivo é hipertrofia. Agora, se eu fizer 8 repetições, 9 repetições, e eu poderia fazer uma ou duas repetições a mais, aí tudo bem, que é o que a gente chama de repetições em reserva. Eu vou comentar agora com vocês sobre isso, sobre essa escala. Seguinte, galera, repetições em reserva é uma forma bastante interessante que vem ganhando muita repercussão por causa que ela é uma forma que concorda com o 1RM, esforço máximo. Então, isso aqui é uma intenção de não precisar fazer o teste de 1RM. Eu peço para você fazer um exercício com uma quantidade X de repetições. Vamos supor, 10 repetições. Um número mágico, né? 10 repetições. Quando você termina 10 repetições, eu pergunto para você, tá, seu esforço, por favor, quantas repetições você poderia fazer a mais? E aí, a pessoa, o indivíduo, o homem, a mulher, ela responde para você, ah, eu faria mais uma repetição. Escala número 9, mais uma repetição, ou seja, uma repetição na reserva. Se você fez o mesmo número de repetições, 10 repetições, e essa pessoa disse que, não, eu faria mais 4 ou 5 repetições, isso significa que esse esforço está em uma escala de 5 a 6. Vamos supor, ah, 6 a 2 hipertrofia, 6 a 12 hipertrofia, beleza, só porque o seguinte, você pediu para a pessoa fazer 12 repetições, e aí você pergunta o seguinte, tá, quantas repetições você fazia mais? Não, fazia mais umas 5. Será que realmente essa pessoa está estimulando o processo hipertrófico? Tem artigos que já mostram, estudos que já estão apontando que a tendência das pessoas que treinam, por exemplo, sem personal trainer, isso é uma das formas que a gente tem que valorizar o trabalho do personal trainer, é a subestimação da intensidade. Ou seja, você acha que está fazendo com uma intensidade X, mas na verdade você está fazendo ela menor, e uma das formas de investigar isso é pelas repetições em reserva. O que a literatura sugere para fins de hipertrofia? Se for entre aquela faixa entre 5, 6 repetições, 12 a 13 repetições, que você faça com falha, eventualmente, ou com duas repetições na reserva, entre uma e duas repetições na reserva, que a gente chama em um reps in the tank, eles falam em inglês, uma repetição no combustível, no tanque de gasolina, sobrando uma, como se estivesse sobrando um gás, digamos assim. Por exemplo, se o teu objetivo de uma forma geral é hipertrofia, eu faço 10 repetições e realmente eu não conseguiria fazer mais nenhuma repetição, zero, mas poderia fazer uma ou duas repetições, esse estímulo aparentemente é um estímulo muito bom para o aumento da massa muscular. Agora, à medida que isso se distancia de uma a duas repetições, eu perco o foco quando se fala em hipertrofia. Essa tabelinha que está aqui para vocês, olha só que bacana, é justamente a necessidade de eliminar o teste de um RM. Qual é a função do teste de um RM? É saber qual é a capacidade máxima de realização de trabalho para uma repetição, ou seja, a quantidade de peso que você é capaz de suportar em um determinado exercício, em um determinado momento. É o quanto você faz, por exemplo, classicamente falando, ou no supino reto ou no leg press 45 graus. São os dois exercícios padrão. Qual é o grande viés do leg press? E por que ele é menos utilizado do que o supino? Porque o leg press tem diferença entre máquinas. O supino, como ele é um exercício teoricamente livre, basta você fazer a quantificação do peso da barra com o peso das anilhas e fechou. Teoricamente, sim. Muito bem. Então, a intenção do teste de um RM é saber o quanto de peso você consegue fazer, executar, respeitando uma série de procedimentos metodológicos para uma repetição. Isso significa que quando você atinge esse ponto, você atinge o que nós chamamos de 100%, a capacidade máxima de realização de trabalho. Então, eu fiz com 100%. Só que para poder encontrar esse meu 100%, eu preciso, teoricamente, fazer um teste. Ou o teste de um RM, beleza? Que é o teste de capacidade máxima. Ou você pode fazer um teste de um RM indireto. É um teste que a gente vai por estimativa. Partindo dessa linha de raciocínio, a escala de repetições em reserva, além de permitir uma avaliação muito mais simples e muito mais prática e direta e momentânea, porque você vai direto no ponto onde o aluno está treinando e você diz que faz 10 repetições, você poderia fazer mais quantas? Eu faria mais duas, escala 8. Beleza. Então, na verdade, ele está com uma carga, com um peso, na verdade, que ele é submáximo, porque ele não atingiu o seu máximo. Então, vem comigo o seguinte. Aqui eu tenho a falha, é o máximo, e aqui eu tenho as repetições na reserva. A quantidade de repetições que sobram para o indivíduo fazer em uma determinada execução. Beleza? Aqui na horizontal. Aqui na vertical, eu tenho a quantidade de repetições executadas de fato. Então, vamos supor, se o indivíduo fez uma repetição e ele não tem mais condições de fazer nada, é óbvio que é 100%. Se ele fez, por exemplo, 6 repetições e não tinha condições de fazer 7, ou seja, falhou, foi ao máximo, ele está a 83% da sua capacidade máxima de realizar trabalho. Então, não preciso fazer teste de URM para saber que ele está a 83%. Ou seja, se eu fizer 6 repetições, mas eu executar essas 6 repetições sobrando 2, ou seja, sub máximo, sem falha, mas com bom estímulo, eu estarei a 79%. Se você já leu bons livros de musculação, você já percebeu que a hipertrofia tem uma faixa mínima de 65% a 70% de 1RM e o mais adequado é 80% a 85% de 1RM, não é verdade? Quem já leu bons livros sabe disso. Essa é a faixa, ou seja, se você observar isso aqui, está bem certinho, 66,7% a 83%. Se eu fizer, quer ver um exemplo bem bacana? Se eu fizer 7 repetições com falha ou 6 sobrando uma, dá na mesma. Por isso que a falha não é errada. A falha é uma condição metabólica. Você vai usar ou não usar para desafiar o aluno. A falha é interessante para desafiar o aluno e para usar as técnicas de intensificação para ver se o aluno está progredindo. Então a gente olha a falha com uma outra estratégia. Se eu fizer, por exemplo, 12 repetições até a falha, a porcentagem é 71,4%. Se eu fizer 12 repetições e na verdade eu poderia ter feito 15, ou seja, 3 a mais, 3 na reserva, eu já começo a ficar longe do que é adequado para estimulação de hipertrofia. Por isso, como você pode observar na tela, tem um azulzinho nesse retângulo entre 6 a 12 entre falha e 1 a 2 repetições na reserva. Agora, olha só que bacana. Presta bem atenção no que eu vou te falar aqui. Na tela anterior, eu mostrei que a literatura sugere o seguinte, se você fizer repetições maiores, um volume maior de repetições, mas for até a falha, o estímulo hipertrófico acontece, presta bem atenção, 12 repetições, 12. Você fez um exercício com 12 repetições com peso para 12 repetições, mas, na verdade, sobrou uma repetição. Ou, sobrou duas repetições aqui, certo? Duas repetições, que é o último do retângulo azul aqui. Agora, se você fizer 15 com falha, dá na mesma. 15 com falha é a mesma coisa do que fazer 12 sobrando duas. Então, aumentou o volume, falha, porque senão você fica longe da hipertrofia. A hipertrofia, adequadamente, não é 65%, 70% até 80%, 85%. Então, se eu fizer 15 repetições e, na verdade, sobrou 3, aí eu já começo a me distanciar da hipertrofia, teoricamente, segundo o Zordos 2016, sobrenome do autor e seus colaboradores. A escala de repetições e reserva permite ao profissional uma aplicação extremamente prática e, o que é melhor, momentânea, porque o teste de URM depende de uma série de fatores. Teste de URM eu fiz na quarta-feira, só que hoje é sábado e já mudou tudo. Sem contar que o teste é específico, o teste é supino ou leg press, eu não posso levar esse teste para outros exercícios, a não ser que eu faça o teste de URM em todos os exercícios. Quem é que daqui consegue fazer teste de URM em todos os exercícios? Não dá, a não ser que você queira avaliar a força do indivíduo. Aí é outra conversa, mas para prescrever o treino, use a escala de repetições em reserva, segundo a literatura, é muito mais interessante do ponto de vista de controle do treinamento.